Eu acho que esse tipo de evento traz para toda a cadeia produtiva a importância de você conseguir industrializar e digitalizar. Isso impulsiona todo o desenvolvimento e a implementação de novos processos. É um evento muito relevante, pois trata da construção, um setor tão significativo para a sociedade. Eventos como esse trazem a reflexão para que as pessoas entendam o seu papel nessa mudança. Um evento desse, com tantos participantes e tantas empresas com potencial e trazendo inovações, trazendo soluções, a gente já começa a ver que o mercado tem grandes trabalhos sendo desenvolvidos. Mostra que tem muita pesquisa sendo realizada e que já pode ser aplicada, que o futuro já está acontecendo. Legenda Adriana Zanotto